Quando eu me proponho a falar do contexto de Corinthians e Atlético, antes da partida, para tentar explicar da melhor maneira possível ao torcedor do Atlético o que esse jogo representa, tanto para o adversário quanto para o furacão, eu circulei dois pontos que são primordiais e eu acho que vão tocar os vídeos. O primeiro deles é a semelhança que Atlético e Corinthians têm, porque a gente está falando de um finalista de Copa Libertadores da América e a gente está falando de um finalista de Copa do Brasil, os dois vão enfrentar o Flamengo, os dois vão se colocar numa posição de desafiar o poderoso Flamengo e assim, vai ser para os dois uma final muito difícil. O Corinthians vai ter dois jogos, uma final de um contexto diferente, enquanto o Atlético vai ter apenas 90 minutos. Eu acho que, de certa forma, esses 90 minutos que o Atlético tem possibilitam que o Atlético sonhe de maneira mais sólida em relação ao título. Eu acho que quando você joga contra esse Flamengo em 180 minutos, é muito difícil você não ser alvejado, é muito difícil você não tomar gol, é muito difícil você segurar e manter uma vantagem. Então, de certa forma, acho que o Atlético está mais próximo da conquista. O Atlético, de qualquer forma, só tem 90 minutos ali para disputar na Libertadores. O Corinthians ainda tem 180, mas dentro de um cenário que a gente precisa falar, o que muda no Campeonato Brasileiro para Atlético, o que muda no Campeonato Brasileiro para Corinthians, o fato de serem finalistas mentalmente, como esses clubes passam a lidar com uma competição que, querendo ou não, vira um peso para um elenco ou para dois elencos que querem se dedicar a outra situação. Porque o Campeonato Brasileiro hoje é isso, né? É um campeonato que impede que o Corinthians se dedique 100% para a Copa do Brasil, e é um campeonato que impede que o Atlético se dedique 100% para a Copa Libertadores. Então, é interessante a gente pensar nessa perspectiva. Eu vou mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO e United in Evolução Pisos, a melhor casa de pisos do Paraná, e a gente vai tocar o barco aqui, porque eu acho que, de certa forma, se a gente fizesse um campeonato de quatro jogos entre Corinthians e Atlético, a gente tinha a chance de ter quatro grandes jogos, porque são bons times, porque são times que têm grandes jogadores. Se tu pensar o Atlético titular, cara, tem Bento, tem Fagner, tem Kelvin, tem Abner, tem Thiago Heleno, tem Pedro Henrique, tem Fernandinho, tem Terans, tem, enfim. Se você pegar e se propor a fazer uma seleção dos dois times, você vai ver quanto fica forte, sabe? Cássio, Fagner, Thiago Heleno, Balbuena, Abner, Fernandinho, Renato Augusto, aí você vai na frente e bota Terans, Roger Guedes, Yuri Alberto e Vitor Roque. Isso é um absurdo, tit. Mas por que o jogo do Campeonato Brasileiro não vai ser tão forte como poderia ser um confronto entre duas das principais equipes do futebol brasileiro? Fica muito claro que é por causa das outras competições. Fica muito claro que é por causa do fato do Atlético ser finalista da Libertadores e o Corinthians ser finalista da Copa do Brasil. A gente fala sempre de quatro partes do jogo, né? Mental, tático, técnico e físico. O mental, pra mim, é o mais importante de todos porque ele influencia diretamente os outros quatro. Os outros três, né? E assim, o mental, tanto de Corinthians quanto de Atlético, ele não tá ali no Campeonato Brasileiro. O mental, tanto de Corinthians quanto de Atlético, ele não tá focado em conquistar os três pontos. Ele tá focado em conquistar uma taça. Aí a gente vai entrar numa série de fatores que ajudam a gente a entender o porquê disso. A gente vai entrar numa série de fatores que explicam, por exemplo, o calendário no futebol brasileiro. Não dá pra você chegar numa final de competição e ficar tão dividido. Não dá, não dá, não dá, não dá. Você precisa ser protegido de certa forma. Ah, como? Como eu não sei. Mas o fato é que nem Atlético, nem Corinthians, eles naturalmente não tropeçariam nos jogos que eles estão tropeçando. Não é só o Atlético, por exemplo. O Corinthians acabou de tropeçar contra o Juventude. E não foi o único, sabe? Quase, pô, empatou com o Atlético-Guaniense em casa também. O jogo que o Atlético goleou. Então, assim, eu acho que é muito do contexto o fato da gente falar que são dois clubes finalistas. Tô batendo muito nessa tecla, mas é pro torcedor entender. Que eu não tenho ninguém de sacanagem. É pro torcedor entender que eu não tenho ninguém ali fazendo gracinha. É pro torcedor entender que é um negócio natural. Quando você tem um objetivo maior do que o outro, você naturalmente vai estar focado nesse objetivo que é o seu objetivo principal. Que é o seu objetivo maior da temporada. Hoje, qual o objetivo maior do Corinthians na temporada? O título da Copa do Brasil. Hoje, qual o objetivo maior do Atlético na temporada? O título da Libertadores. Ah, mas tem que se garantir no Campeonato Brasileiro porque você não tem certeza se vai ser campeão. Óbvio que tem. Mas isso você tá falando de teoria. Tá? Isso. Você está falando de teoria. Na prática é diferente. Na prática, a cabecinha aqui, ela já tá em Guayaquil. E ela já tá em Guayaquil há bastante tempo. Por isso que eu, assim, confesso que eu não tenho muita esperança no Atlético no Campeonato Brasileiro, não. Mas, voltando a falar do contexto, a gente tem dois retornos muito importantes. Três, né? Pedro Henrique na zaga. Vitor Roque no comando de ataque. O Abner no meio campo. No meio campo. Na lateral esquerda, que ele atua sempre indo pro meio campo, né? Eu fico falando que ele é um meio campista que joga como lateral. Então, acho que a gente ganha na bola aérea defensiva. Acho que a gente ganha na velocidade da zaga. Acho que a gente não precisa botar o Matheus Chilippe, que é um ponto, assim, que vem me incomodando. O fato do Matheus Chilippe, no pior momento que dele, com a camisa do Atlético, ele ter uma sequência tão grande. E a gente, de certa forma, olha, por exemplo, pro... A gente olha, de certa forma, pro retorno do Abner e do Vitor Roque. São dois retornos que qualificam muito o elenco do Atlético, né? São dois retornos, assim, que o Abner dá uma qualidade de transição, uma qualidade de lidar com a bola muito grande. E o Roque é o Roque. O Roque é talento. O Roque é capacidade de decidir. O Roque é diferente. O Roque é foda. E são retornos importantes. E outro ponto que eu acho que é fundamental pra gente entender o contexto do jogo é o fato do Corinthians ir com o time reserva. O fato do Corinthians ir com o time reserva, pra mim, é primordial. O fato do Corinthians ir com o time reserva, pra mim, muda um pouco o roteiro do jogo. Porque é uma parada você enfrentar um time titular em qualquer contexto. Óbvio, você vai ter um Cássio ali. Você vai ter um atacante que deve ser titular, ou Yuri ou Roger. Você deve ter um Fausto Vera no meio campo. Você deve ter um Fagner. Então, assim, é um mistão pra reserva, né? Sendo sincero. O que, de certa forma, facilita o caminho do Atlético. Porque você vai enfrentar um time desfocado em um time pior. E você tá falando de uma equipe que, assim, tem jogadores ali limitados. Você tá falando de uma equipe de Matheus Vital. Você tá falando de uma equipe de Adson. Você tá falando de uma equipe de Bruno Mendes. Você tá falando de uma equipe, assim, de Piton. Que os titulares têm um gap de diferença. Então, assim, mesmo se o Atlético poupar X, Y ou Z, eu acho que o Atlético, ele tá num contexto mais favorável aos três pontos pelo fato de estar indo com o time titular. Eu acho que é a grande diferença. Desfocado, os dois estão. Agora, um vai com o titular, outro vai com o Reza. Óbvio. Quando a gente tá jogando em casa, tem essa vantagem natural. Jogar em Itaquera é sempre muito difícil. Mas também você tá jogando contra um time que se sente muito à vontade quando é atacado. Você tá jogando com um time que se sente muito à vontade quando tem essa proposta mais reativa. Finalmente, o Atlético vai jogar num jogo que dá match no seu modelo de jogo. Finalmente, o Atlético vai jogar um jogo que dá match na sua maneira de pensar futebol. E eu não tô falando aqui que é a maneira certa ou errada. Tô botando na mesa, apresentando pontos. Então, assim, faltam quatro jogos até a final da Libertadores. Faltam quatro jogos até a final da Libertadores. Corinthians, Curitiba, Bragantino e Palmeiras. São quatro jogos pro Atlético entender quem é titular, quem é reserva. Então, assim, se eu sou jogador do Atlético, lateral direito, volante, atacante, meia, eu vou fazer de tudo pra estar nessa final. Se teu foco é a final, eu vou dar um recado pra você. A final já começou. A final do Corinthians já começou e o torcedor do Corinthians sabe disso. O torcedor do Corinthians vai apoiar o suficiente pensando na final, já que, assim, dá uma relação mais próxima do time. E... A torcida final do Atlético também já começou. Isso precisa ficar claro, isso precisa ficar óbvio, isso precisa ficar nítido. Esse é o contexto do jogo.